Nós fizemos uma avaliação agora rápida, o governador Colombo, embora nossas equipes técnicas estejam conversando permanentemente. E só confirmamos que não há necessidade de mexer em absolutamente nada nesse momento na estratégia que vem sendo desenvolvida. Disse o governador Colombo que se for necessário mais homens, mais efetivos ou qualquer outro tipo de situação, o governo federal está absolutamente solidário com o povo de Santa Catarina e com o seu governador, que vem fazendo um excelente trabalho na área de segurança pública. Eu não posso comentar dados de inteligência, mas eu posso dizer que muitas vezes, quando uma organização criminosa é muito atacada e ela perde espaço, perde terreno e perde recursos financeiros, isso é quando você começa a entrar num espaço onde ela começa a ser asfixiada, ela reage. Então, é nesse sentido que eu vejo um pouco, sem entrar em mais detalhes, o que acontece em Santa Catarina. Até porque eu falei isso em Santa Catarina e falo novamente na apresentação do governador Colombo. O que o governo do Estado de Santa Catarina fez nos últimos tempos, desde a crise anterior, que foi em 2012, em relação ao sistema prisional foi uma questão muito importante, reconhecida pela ouvidoria do DEPEN, pelo Departamento Penitenciário Nacional, foi um trabalho que exigiu muitos esforços do governo e as queixas em relação aos presídios praticamente acabaram, era uma situação diferente antes. Então, nós entendemos, diante de todo esse contexto, que as organizações criminosas, às vezes, quando elas começam a ser asfixiadas, quando elas não têm espaço de crescimento, quando elas financeiramente são atingidas, elas encontram variantes de crime e tentam reagir exatamente a esta ação eficiente da segurança pública. Eu não vou tecer mais comentários, porque, é óbvio, dados de inteligência não se comentam, mas nós nunca podemos perder esta perspectiva quando se trata do enfrentamento de organizações criminosas.